A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 1º de junho de 2019 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião teremos 10 provas a partir das 14 horas. Primeiro páreo, 1.800 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Merman Golda, número 1, filha do TA de Approval. Tem aí algumas colocações na campanha, segundo lugar. Na última foi quarta colocada. Eu creio que seja o suficiente para que ela possa brigar pela vitória. Vou deixar Lady Rose, número 3, para segundo. Esta vinha de um segundo lugar na penúltima. Na sua exibição mais recente ela foi apenas a sexta colocada. Pode-se reabilitar 1 e 3 a minha ordem. McRoy, número 4, filho do Kodiak Cowboy, como um terceiro nome. 1 e 3, diferença o 4. Segundo páreo, 1.500 metros areia para produtos de 2 anos. Grande prêmio Antenor de Lara Campos, grupo 3. Aqui, Ikealis, número 2, filho do Kefenomeno. Venceu o seu único compromisso até aqui na areia. Deve conseguir se impor. Eu vou deixar para segundo, Kosovo, número 5. Filho do Amigoni, pagava 1,40 na estreia. Foi terceiro. Também pode evoluir aqui. Minha ordem é 2,05. Cuidado com o New American Dream, número 1. Animal do Aras Philipson, filho do TA de Approval. Que venceu essa carreira em questão aí, que o Kosovo era um rateio de 1,40. Ele acabou perdendo para o New American Dream. Olho vivo aí no defensor do Aras Philipson. 2,05. Cuidado com o número 1. Terceiro páreo, 2.400 metros grama. Para egos de 3 anos e mais idade. Grande prêmio José Paulino Nogueira, grupo 3. Aqui, EPAEPAEPA2 do Black Opal Stud vai ser a minha escolhida. Criada pelo Aras Niju. Foi sexta colocada no Azaf. Considero uma forte candidata à vitória. Vou deixar Xamã, número 5. Filha do Quick Road para a composição da Exata 2 e 5. Esta vinha de segundo para a Lepiaf, não no grupo 3. Posteriormente a isso, no Azaf acabou indo mal. Décimo segundo a colocação apenas. Mas deve evoluir, deve se recuperar. 2 e 5, a minha ordem. Cuidado com o aparelho A4. Lembra na Madison e LeFan. 2 e 5, diferença o 4. Quarto páreo, 1.200 metros areia pela variante. Para produtos de 3 anos e mais idade, ganhadores. Claiming opcional. Ultra rápido, número 5. Na minha opinião tem ligeiro destaque. Vem de quinto para o Bacan. Antes disso tinha terceiro para o Nevisk. Vou com ele, deixando Fort Red, número 2, para segundo. Animal que corre lá no fundo do lote para uma atropelada. Precisa de trem de corrida. Pode ser que tenha, em razão do nosso negro ser veloz. Ele surgiu no final. Minha ordem, 5 e 2. Cuidado aí com o Hot Quartz, número 1. 5 e 2, diferença o número 1. Passando ao quinto páreo, 1.400 metros grama. Clássico Edmundo Pires de Oliveira Dias, listed race. Para egos de 2 anos e mais idade. Lá, Doroteia, número 3. Filha do Rock of Gibraltar. Vem de 2 segundos lugares animadores. Vou com ela. Respeitando o Surprising, número 2, do estúdio Alessi Naella. Vai fazer sua estrela, que vem da Gávea, onde tem vitória, tem colocações. Essa filha do First American é perigosa. 3 e 2. Cuidado com o Mondora, número 1, do Estudemeyer. Que fez uma ótima apresentação na última, vencendo uma bela corrida. Pode aqui, mesmo numa enturmação mais forte, também brigar pelas primeiras posições. 3 e 2, diferença 1. Passando ao sexto páreo, 1.000 metros grama. Para Potrancas, de 2 anos sem vitória. Best in Town, número meia dúzia, do Aras do Morro. Estreou no Tarumã, vencendo bem o Investigation. É uma filha do Putty Back, na Madur, que venceu a mãe da Pipa, se eu não estou equivocado. Múltipla campeã no tiro curto. Vou ficar com o Best in Town, meia dúzia, do Aras do Morro. Deixando para a segunda, o Olympic Joyce, número 7. Filha do Adriano, criada pelo Aras Regina. 6 e 7, a minha ordem. Como diferença, Boca da Noite, número 2. Parece ser um bom nome para figurar na trifeta. 6 e 7, diferença número 2. Sétimo páreo, 1.800 metros grama. Para produtos de 3 anos e mais idade. Clássico Cândido, Egídio de Souza, Aranha. Listed Race. High Fly, número 4, do Estúdio Nova República. Tordilho, nas 3 últimas, venceu 2. Vem se comportando bem. A sua descolocação recente foi na milha internacional, vencida pelo Chris Five. Ele chegou sexto. Enfim, nesta turma, considero ele uma força. Vou deixar o Kodiak, número 7. Do Never Ending Studio para a segunda. Esse animal melhorou nas últimas apresentações. E pode também brigar pela vitória. 4 e 7. Tamarote 2 é uma boa opção para você que busca um rateio maior. 4 e 7, diferença o 2. Oitavo páreo, 1.300 metros areia. Para produtos de 3 anos até uma vitória. 4 até 2, 5 até 3. 6 até 4, 7 até 6. E 8 anos e mais idade até 7 conquistas. King Yuan, número 1. Venceu seu penúltimo compromisso. Depois disso, foi terceiro numa prova especial para False Quirk. E secreto de Dona. Chegou a um corpo e um quarto de quem venceu. Confirmando esta corrida, ele será o vencedor aqui. Vou deixar Maru, número 5, para a segunda. Animal que atropela. Na última, mesmo no gramado, ele foi bem. Foi um bom quarto. Minha ordem, portanto, é 1 e 5. Dos demais aqui, Magic Survivor, número 8. Que já teve dias melhores, é verdade. Pode se reabilitar. As últimas dele não tem empolgado tanto assim. Mesmo assim, pela categoria, eu vou deixá-lo como um terceiro nome. 1 e 5, diferença o 8. Nono páreo. 1.000 metros grama. Para produtos de 2 anos e mais idade. Prova especial Max Perlman, 2019. Bienexplicado 7 do Stude Meier. Fez uma corrida maravilhosa nos 1.000 metros. Venceu seus adversários por pouco menos de 4 corpos. Mas com o seu piloto parando, o seu pilotado aí nos 200 finais. Em ritmo de canter, ele poderia ter vencido por uma margem significativamente maior. Eu vou deixar para 2º com o Sul América, número 4. Múltiplo campeão. Dispensa maiores comentários. Mas que vai dar 10 quilos aí, 9 quilos. Para o bien explicado. Que na minha opinião vai levar a melhor. 7 e 4. Cuidado com o RAF, número 3. Último par e o 10º da jornada. 1.000 metros grama também. Claim em categorias C2, C3 e C6. Para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória. 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 anos e mais idade até 5 conquistas. Paris, Texas, número 4. É o meu escolhido. Filho do Vettori. Vem de quarto. Não aprove em 1.000 metros na Gávea. Uma boa corrida. Antes disso tinha 2º. Enfim, vou com ele deixando o aparelho a 3. Jeito bom e The Strip. Para a composição da exata 4 e 3. A The Strip vem de duas vitórias. Pode perfeitamente ganhar a terceira. 4 e 3, a minha ordem. Vou deixar a Sylvia Heights, número 5. Como um terceiro nome. Cuidado ainda com Tina Secrets, número 1. 4 e 3, cuidado com as números 5 e 1. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de sábado, 1º de junho de 2019. No Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Eu agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br E também nas nossas plataformas, facebook.com.br, youtube.com.br, turfonline1. E inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.